Eu queria, ao tempo em que, em nome do Senado Federal, me congratulo com todos que estão aqui a acolher o nosso presidente Lula, dizer que eu tenho uma crença na política, desde quando eu entrei como deputado e depois como senador da República, que as coisas na política se resolvem através da política. É através da política que nós conseguimos, por exemplo, o ministro Alexandre resolveu o problema da inclusão de 81 municípios de Minas Gerais na área da Sudene. Foi através da política que nós conseguimos, depois de uma luta de 23 anos, estando eu na presidência do Senado, para a minha alegria, criar um Tribunal Regional Federal em Minas Gerais. Foi através da política que nós construímos uma solução para os reservatórios de água no sudoeste e no sul de Minas, do sistema de Furnas, através do diálogo permanente da política. É através da política que nós estamos avançando nas barragens de água do norte de Minas, já na iminência de uma concorrência em relação à barragem de Jequitaí, que é um grande anseio do norte de Minas. Por isso, eu quero, como primeira mensagem, de fato, dizer da minha crença e do meu respeito pela política, que é o instrumento próprio que nós temos para resolver os problemas de Minas Gerais e do Brasil. E, obviamente, aqui é a minha condição de presidente do Senado, ao saudar o chefe do Poder Legislativo do presidente Lula, primeiro, também dizer da boa harmonia que hoje nós buscamos estabelecer entre o Legislativo e o Executivo, e isso foi demonstrado ao longo de 2023, quando entregamos inúmeras realizações, do ponto de vista nacional, inclusive a mais aguardada das reformas da história do Brasil, que é a reforma tributária, a mais difícil de ser feita, a que guardava a maior divergência. E, numa demonstração de maturidade política, o Poder Executivo, representado pelo presidente Lula, o Poder Legislativo, representado por nós, foi capaz de entregar à sociedade brasileira uma reforma tributária. Mas não sem antes afirmar, após a eleição do presidente Lula em 2022, a democracia do Brasil. É através da democracia que restou inabalada e protegida que nós conseguimos fazer a reforma tributária. E aí nós devemos, de fato, um reconhecimento no Brasil, um reconhecimento àqueles que lutaram pela democracia, cada qual ao seu modo, cada qual com o seu caminho, mas com um fim último e principal de fazer preservar a democracia, que é o regime pelo qual nós temos que percorrer o nosso caminho para entregar, por exemplo, reforma tributária ou novo marco fiscal. Lembro, inclusive, que antes do presidente Lula assumir, o Congresso Nacional deu uma demonstração de confiança nesse novo governo através de uma PEC da transição que permitiu a governabilidade ao longo do ano. Portanto, nessa dimensão da relação do chefe do Legislativo com o chefe do Executivo, quero realmente afirmar e reafirmar que, guardadas, obviamente, as características próprias da Constituição de separação dos poderes, de independência entre os poderes, há aquilo que a Constituição também recomenda, que há harmonia entre os poderes e assim será. Mas, na dimensão de senador da República como representante de Minas Gerais e nesse universo de Minas Gerais em que a gente transmuda um pouco as questões nacionais para os nossos problemas locais, o meu papel hoje é, de fato, de fazer realmente um pedido muito penhorado, muito respeitoso ao presidente Lula, que eu tenho absoluta convicção que será por ele, aceito e ele se dedicar a isso, que é de ter um olhar diferenciado para o Estado de Minas Gerais, um Estado continental, um Estado com 853 municípios, um Estado que tem muitas e muitas dificuldades hoje e nós precisamos, presidente Lula, desse olhar do senhor para o nosso Estado, tendo o senhor vencido as eleições todas as vezes aqui, tendo um carinho muito especial com o nosso Estado. Não há um só encontro com o presidente Lula que ele não reafirma o compromisso dele em corrigir as desigualdades de Minas Gerais, inclusive, do Vale do Jequitonha, do Vale do Mucuri, do Norte de Minas. Isso tudo é digno de nós, eu tenho confiança que esses desafios serão enfrentados. E quais são esses desafios? São inúmeros desafios que estão substanciados no plano de trabalho da equipe do presidente Lula e, obviamente, nós destacaríamos alguns deles, uns que apresentam agora, em razão das circunstâncias, por exemplo, da seca no Norte de Minas, no Vale do Jequitonha, na região noroeste, e bons anúncios virão para poder mitigar os reflexos da seca no Norte de Minas pelo governo federal. A questão das barragens hídricas no Norte de Minas, o empenho muito especial do governo em relação a isso, que é uma solução desejada e aguardada por muito tempo por essa camada considerável do Estado de Minas Gerais. A questão, eu venho falando com o presidente Lula da BR-381, passa a ser realmente algo absolutamente prioritário, porque passa ano, sai ano, entra governo, sai governo e a nossa geração política, Tadeu, nós temos realmente nos unir com o presidente Lula, com o governador Romeu Zema, com as demais instâncias políticas, no movimento de união com Minas Gerais em relação à questão da infraestrutura, sobretudo da BR-381 e de sua duplicação, que eu sei porque já me disse que é compromisso do presidente Lula e ele falará também a respeito. Igualmente, as questões da região metropolitana, e toca muito ao prefeito Fuad, a questão do metrô, do anel rodoviário, é muito importante que ajudemos a região metropolitana do Estado e naturalmente, além de todo esse rol de pendências, de necessidades de Minas Gerais, eu destaco que talvez seja o principal ponto, e disse isso ao presidente Lula algumas vezes, que é o principal ponto de reflexão, de ação e de solução que nós devemos nos dedicar em Minas Gerais, não para essa geração nossa, mas para as futuras gerações de Minas Gerais, futuras gerações de mineiros e mineiras, que é a solução definitiva e verdadeira da dívida de Minas. O que se apresenta como solução, embora absolutamente respaldado pela lei, não há dúvida disso, mas o que se apresenta é uma solução que não é uma solução, ou seja, uma adesão a um regime que vai sacrificar servidores, vender ativos e ao invés de pagar a dívida, vai aumentar a dívida ao longo do tempo. E é por isso que muito, é por isso que com base científica, com base matemática, com respeito aos números, mas também com respeito a outros aspectos, que é o próprio servidor do Estado de Minas Gerais, nós apresentamos um modelo alternativo, que foi bem recebido pelo governador Romeu Zema, que foi idealizado em conjunto com o presidente Tadeu Leite, com o ministro Alexandre Silveira, entregamos ao presidente Lula, o ministro Haddad e já agora conversávamos sobre a necessidade, porque o prazo do Supremo chega, de logo após o carnaval nós sentarmos todos num diálogo maduro para resolver definitivamente esse problema. Eu tenho muita crença nessa solução e eu acho que será de fato o maior legado de todos nós que estamos aqui, se resolvemos a sustentabilidade fiscal, econômica e financeira do Estado de Minas Gerais. E por fim, destacar algo que reputo também muito importante de ser dito, que nesse momento de muita desunião, de muita intolerância, de muita diversidade, é sempre muito preciso nós pregarmos a pacificação, a união, como um instrumento próprio e típico da política, especialmente da política mineira, de poder ter construções de soluções a partir do diálogo, pregar um pouco mais de respeito, de solidariedade, de amor ao próximo, conter um pouco esse avanço nefasto das redes sociais na vida das pessoas, realmente dificultando muito as relações e esse é um papel do Congresso Nacional, os deputados que estão aqui sabem disso, de poder regulamentar isso e regular a inteligência artificial, regular a rede social. Mas o que eu quero dizer é que nós temos muitos problemas no Brasil e nós temos muitos problemas em Minas Gerais e nós temos um presidente da República que foi legitimamente eleito pelo povo com 60 milhões de votos. Quem não votou no presidente Lula deve aceitar o resultado das urnas e, ao aceitar o resultado das urnas, essa é uma afirmação, uma expressão muito importante da democracia, esse é o caminho de nós termos a solução dos nossos problemas. E o que eu quero dizer, por fim, é que o meu papel como cidadão mineiro, como senador por Minas Gerais, como presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, a minha obrigação e o meu dever cívico é de ajudar o presidente Lula a governar esse país e dar solução aos problemas de Minas e a solução aos problemas do Brasil. Eu assim farei e quero contar muito com o apoio de todos vocês, independente de apelos eleitorais, nós temos um trabalho político para agora, de defender o Estado de Minas Gerais, de entregar soluções efetivas e eu não tenho dúvida do compromisso desse governo, do nosso compromisso estarmos juntos nesse propósito. Legenda Adriana Zanotto